Música Olá, o governo federal está participando de diversas ações para combater violências contra crianças e adolescentes. Sobre esse assunto eu converso agora com a ministra Ideli Salvat, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Ministra, que ações são essas? Que exemplos a senhora podia dar? Bom, em primeiro lugar nós estamos trabalhando absolutamente integrados. Toda a estrutura de proteção para criança e adolescente do governo federal, os nossos centros de referência, de assistência social, as estruturas estaduais, então desde a delegacia especializada, as secretarias estaduais, como também a estrutura municipal onde a gente tem a nossa grande base, que são os conselhos tutelares. Então nós estamos trabalhando em plantão permanente, em dia de jogo, com equipes móveis, se deslocando para os locais onde a gente precisa dar aquela cobertura, e com um sistema de monitoramento através do nosso principal recebedor das denúncias, que é o Disque 100. As pessoas ligam, informam do que está acontecendo e a gente já aciona as equipes e a estrutura que está integrada. Além disso, nós fizemos um trabalho muito intenso também em parceria com os órgãos de repressão. A Polícia Federal fez várias operações, algumas delas assim muito bem sucedidas, com prisão em flagrante, apreensão de equipamentos, no combate principalmente da pedofilia. Nós fizemos também aquela portaria, Ministério da Justiça, junto com a Secretaria de Direitos Humanos, que impede pedófilo condenado, está sendo investigado em outro país, de entrar. Nós tivemos casos, inclusive, já que barramos a entrada deste tipo de personagem não grata aqui no nosso país em nenhum momento. E também estamos trabalhando em parceria na repressão com as polícias militares e polícias civis. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro nós tivemos um flagrante e foi fechado um hotel e um bar, onde havia caso comprovado de exploração sexual de criança e de adolescente. Então é parceria na repressão e muita parceria, muita integração na rede de proteção das nossas crianças e adolescentes. E o Disque 100, inclusive, teve um reforço durante a Copa do Mundo, né? Nós ampliamos o número de atendentes, suspendemos ninguém, entra em férias e contratamos mais 30% de atendentes, né, para poder dar, assim, um atendimento. O Disque 100 é gratuito, a pessoa não precisa se identificar. Funciona todos os dias, 24 horas por dia, não tem interrupção. A pessoa faz a denúncia e a gente automaticamente encaminha para o Conselho Tutelar, para a delegacia, para o juizado, entende, para que a providência seja adotada. E tem, até as pessoas se admiram, mas nós temos um número muito grande de crianças e de adolescentes que fazem a própria denúncia, o que é muito importante. Porque, às vezes, a violência, como muitas vezes acontece dentro do próprio lar, entende, às vezes com familiares, pessoas próximas, né, a criança, é muito importante que a criança se sinta também segura de poder fazer a denúncia, né? Passar a mão no telefone e discar, o nosso querido Disque 100. Além disso, houve uma mudança na legislação para tornar o crime hediondo, o crime de exploração de crianças e adolescentes em crime hediondo, não é isso? Exatamente. Isso foi aprovado, acho que foi um grande esforço muito importante, né, do Congresso Nacional. A presidenta sancionou, a presidenta Dilma, né, no dia 22 de maio, transformou efetivamente em lei, ela já está em vigor. E, portanto, casos comprovados de violência, abuso, exploração sexual de criança e adolescente. Agora, é crime hediondo. Isto significa que não tem fiança, a pena é mais rígida, não tem a progressão, né, com tanta facilidade. Agora, nós vamos ter que aproveitar ainda, durante a Copa e logo na sequência, de fazer também um trabalho muito intenso de parceria com o judiciário. porque não adianta a lei ser mais rígida se a pessoa não é presa e condenada, né? Então, a impunidade não pode continuar. Agora, o Brasil está acostumado a fazer grandes eventos, tem o Carnaval, tem as festas culturais, a gente está tendo a Copa do Mundo, vai ter Olimpíadas, tem projetos religiosos. Agora, o que é o legado da Copa do Mundo nessa área, de combate à exploração de crianças e adolescentes? Olha, você falou uma coisa muito importante, porque as pessoas, ah, nós vamos sediar a Copa. O Carnaval, no Brasil, movimenta muito mais turistas nacionais e internacionais do que a própria Copa do Mundo. No Carnaval, por exemplo, movimenta quase quatro vezes o turismo internacional do que nós receberemos na Copa. Portanto, nós temos esta tradição de grandes eventos, seja Carnaval, seja Réveillon, o Sírio de Nazaré em Belém, os bois lá em Parintins, a Marcha para Jesus, a Parada LGBT em São Paulo. Então, Nossa Senhora Aparecida, então são eventos culturais, eventos religiosos que movimentam muitas pessoas. Então, você ter uma experiência de trabalho integrado, de você trabalhar junto, né, as instituições, governo federal, estadual, municipal, tanto na repressão quanto na proteção, é o nosso, eu considero o nosso principal legado para que, permanentemente, nesses eventos que acontecem todos os anos, né, todo ano tem Carnaval, todo ano tem Réveillon, todo ano tem Nossa Senhora Aparecida, todo ano tem festa junina, e o Brasil precisa estar cada vez mais preparado, né, para atender bem e proteger as nossas crianças e nossos adolescentes. Perfeito. Ministra Edelice Salvat, muito obrigada pelas informações. Lembrando que os atendentes do Disque 100 trabalham 24 horas por dia, bom, tem revezamento, mas em turnos, trabalhando pessoas, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, em caso de denúncias, é só ligar, discar 100. Isabela Azevedo, do Rio de Janeiro, na Copa das Copas. Azevedo, do Rio de Janeiro, na Copa das Copas.